PSD, com muita honra, sou do PSD, o partido liderado pelo Kassab, o partido que já foi lá atrás de Juscelino Kubitschek, um partido que nos enche de honra. Lisiane Gama é do Brasil, Lisiane é progressista, Lisiane Gama é da sociedade brasileira. Eu acho que essa coisa direita e esquerda divide o Brasil, a gente precisa parar com essa divisão, precisa unir o Brasil e a gente precisa lutar por aquilo que nos une. O que nos une é a democracia, o que nos une é o povo brasileiro, todas as regiões do Brasil, acho que é esse sentimento de unidade que a gente tem que ter. Muita honra, muita felicidade, sou filha de pastor, nasci na igreja, a minha fé ela é inegociável, ela é inabalável, eu não coloco ela em mesa de disputa de política e nem de partido, isso está acima de tudo para mim, porque Deus é o meu guia. Muita honra, muita felicidade, sou filha de pastor, nasci na igreja, a minha fé ele é o meu guia.